Programa Fé Perfeita Não haverá outro profeta A te mostrar a saída A soberana graça de Deus nos deu a oportunidade E nós estamos de volta na apresentação de mais um programa Fé Perfeita Queremos lembrar aos nossos amigos, irmãos, telespectadores Que a TV Fé Perfeita está 24 horas no ar Através do site www.féperfeita.org.br E você pode acessar através do seu computador E também através do seu celular Você pode assistir toda a programação da TV Fé Perfeita Com noticiários, entrevistas Com hinos especiais, cultos ao vivo É uma variedade de desenhos e filmes bíblicos Para abençoar você e sua família Então, nós convidamos você para acessar a TV Fé Perfeita 24 horas no ar Queremos lembrar também aos nossos telespectadores Que enviamos gratuitamente literaturas, CDs e DVDs Na sua casa Sem que você pague nem a ligação Nem mesmo o porte do correio A literatura, o DVD é gratuito Contendo estudos bíblicos que temos desenvolvido aqui Através do programa Fé Perfeita Então, é só mandar um e-mail ou telefonar Você pode escrever Ou você pode telefonar E nós enviamos isto gratuitamente a você Os endereços você terá durante a programação E nós convidamos também você A vir participar dos nossos cultos Aonde os endereços são apresentados Eu quero continuar neste programa Falando um pouco sobre Se você acredita na Bíblia Sagrada Nós entendemos que a Bíblia É a expressão do caráter de Deus É o Altíssimo, é o Eterno Dando acesso a homens mortais Como eu e você A termos acesso à sua mente eterna Isto é o que é a Bíblia Infelizmente, a maioria das pessoas Começaram a questionar E dar interpretações diversas Às Escrituras Sagradas Se tomássemos a palavra de Deus E praticássemos aquilo que nela está contido Garanto a todos os senhores e senhoras Que estão me assistindo Que teríamos uma outra qualidade de vida Aqui neste planeta Como as pessoas preferiram Amaram mais as trevas do que a luz Amaram mais o mal do que o bem O que nós estamos assistindo Nos telejornais Nas revistas Nos noticiários todos os dias Não é outra coisa Senão uma colheita Em que a sociedade está colhendo os frutos Do seu desequilíbrio Da sua interpretação Da sua opção pelo mal Eu não quero me colocar aqui Como dono da verdade Porque, na verdade, não sou Sou apenas um mero pregador do Evangelho Quero lembrar a todos os meus irmãos E a todos os telespectadores E àqueles que vêm me acompanhando por ano E assistindo os nossos programas Que creio na Bíblia como ela é Não creio que a Bíblia Fora deixada para ser discutida Nem mesmo lida E de uma maneira histórica Creio que a Bíblia deveria ser Colocada em evidência Nas nossas vidas E teríamos uma outra qualidade de vida Portanto O que venho aqui Fazer neste programa mais uma vez É dizer a você Que a maior bênção que poderíamos receber Deus nos deu a oportunidade De ter em nossas casas Em nossas mãos Um acesso tão fácil Que é a Bíblia Sagrada Sabe-se que Antes da descoberta Do papel E mesmo da imprensa Para que pudesse Então a gráfica Poder imprimir a Bíblia Sagrada Raríssimas Eram as famílias Que possuíam Um exemplar da Bíblia Por que? Primeiro necessitava-se De pagar A um escriba Um valor altíssimo Para que ele transcrevesse Dos originais Dos pergaminhos Para outros pergaminhos Ou para peles de animais Os escritos proféticos E isto Somente famílias ricas Abastadas Podiam conseguir Hoje A Bíblia tem se tornado E tem sido colocada Ao alcance de todos Sei perfeitamente Que com a Bíblia Ao alcance de todos Deu a oportunidade Para muitas pessoas De maneira Fria Calculista Analisar E tomar decisões Como se fosse Alguma coisa Aqui nesta vida Como se tivesse A altura De contrariar E De contradizer A mente do eterno Eu quero dizer a você Amigo intelectual Pensador Filósofo Culto Você que se julga Alguma coisa O que é mesmo Que somos Nós Os humanos Quem é o homem Para questionar A Deus Você sabe Tanto quanto eu Que eu e você Vamos passar Mas o eterno Ele nunca Envelheceu Ele nunca Adoeceu Ele nunca Se decepcionou Ele sabia Ele sabia Até que você Estaria me Assistindo Agora E que teria Seus pensamentos E que seus pensamentos São meramente Loucos Diante da mente Sábia do eterno Gostaria de dizer Será que só eu É que estou vendo Que a sociedade Pegou a contramão Será que Não dá para perceber Qualquer pessoa De bom senso Sabe perfeitamente Que a nossa sociedade Atual Ainda se dizendo Olha Educada E evoluída Que as coisas Melhoraram muito Neste país Ou no mundo Sabe que estão Tentando esconder O sol Com uma peneira Qual Dos países Considerados Como o primeiro mundo Eu pregando Em Nova York Disse Num púlpito Daquela cidade Isto É o que se chamam De país De primeiro mundo Não Primeiro mundo Isto aqui Nunca foi Isto Querem dizer Que o meu país É um país De terceiro mundo Ou um país Emergente Não Não Isto aqui É igualzinho Lá Isto aqui Tem bêbados Tem assassinos Tem prostituição Tem lágrimas Tem cemitérios Tem cadeias Olha Tem as mesmas Misérias Que o meu país Tem Então Isto aqui Para mim Não é primeiro mundo Primeiro mundo Jesus Disse aqui No evangelho E eu creio Vou vos preparar Um lugar E quando eu vier Eu vos tomarei E levarei Para que onde eu estiver Estejais vós também Aí sim Nesta cidade Que a Bíblia Perversão É para lá Que nós estamos Insistindo com as pessoas Que devem se preparar Para viverem Porém As pessoas Preferem fazer Vista grossa E acharem Que esta civilização Está boa demais Você vai passar Há alguns dias Há alguns dias Tanto qualquer ser humano Vai para a sepultura Ou você carrega uma fé E um Deus imortal Dentro de você Que não te deixará Na sepultura Mas que te ressuscitará E te dará um corpo Celestial Ou você irá para a sepultura Sem esperança Gozou apenas Das benesses Desta vida Que não são Nada mais Do que Concupiscência da carne Concupiscência dos olhos E soberba da vida Parece que Tudo que existe De melhor Neste mundo Chama-se sexo Porque o dinheiro Corre para lá A fama Leva para lá E a miséria Também leva para lá Parece que isto É a grande Descoberta E a grande Maravilha Em que a sociedade Está metida Amigo telespectador Há muitos anos Há muitos anos A sociedade Abandonou O conceito Da Bíblia E abandonou Deus E hoje Começa a colher E hoje Cada dia Que passa Vem novas Invenções E a sociedade Nem enganando Ninguém Estou dizendo Palavras De um são juízo E palavras Que aqueles Que a obedecem São felizes E encontram paz E equilíbrio E tem família E tem estabilidade E tem saúde E pode passar Pela jornada Difícil Que é a vida Com uma esperança De que a morte Não porá fim A sua existência Isto é Sumamente gratificante E maravilhoso Não há ninguém Que possa Cooperar mais Com o sistema Constitucional Democrático Ou com a civilização Ou com as autoridades De que um verdadeiro Pregador do Evangelho Tenho certeza Que atrás Das minhas palavras Não vai nenhuma intenção De denegrir De manchar E de trazer tristezas E lágrimas Para as pessoas Mas Tenho certeza Que atrás Das atitudes Dos artistas Dos Chamados Intelectuais E as pessoas Que seguiram Seu padrão E seu exemplo Já choraram Já amargaram Uma verdadeira Desgraça Para as famílias Aqui Nesta nação Será que não é enganoso O papel Fictício Das telenovelas Quando na verdade As pessoas Vão viver aquilo Na prática Tem dado Muitas lágrimas Muitos desgostos Muitas tristezas E todo mundo Sabe disso E faz de conta Que não está vendo Será que Evoluímos Melhoramos o convívio Familiar Com o conceito Moderno Da criação De filhos Ou do relacionamento Marido e mulher Ou mesmo No comportamento Do dia a dia Com o seu semelhante Ou será que Os meios De comunicações Contribuíram E muito Para o caos Em que a sociedade Está metido Será que Estes pensadores E artistas E formadores De opiniões Melhoraram O convívio Trouxe Para as famílias Alguma coisa Digna De elogios Ou Trouxe Muita vergonha E baixeza Em que as pessoas Precisam perder Tudo o que se chama De Vergonha Ninguém sabe Mais o que é isto Amigo Telespectador Há muitos anos Que você não vê Uma pessoa Ficar corada Sabe E sentir vergonha Por algum ato Que praticou Porque aparecem Artistas Dizendo Tudo é normal Isto é normal A normal É uma pessoa Tentar viver Uma vida equilibrada Eu acho Que o Rui Barbosa Tinha razão Quando disse Que de tanto ver As A perversão A perversão E o poder Agigantar-se Na mão De maus Chegaria o tempo Do homem Rir da virtude E ter vergonha De ser honesto É Vergonhoso Hoje é você ter um lar Uma família equilibrada Ser honesto Ser honesto Não é Isto é que é vergonha O que não é vergonha É se entregar A uma depravação Como nós estamos vendo É vergonhoso É você viver As escrituras Não é vergonhoso A igreja Inclusive Viver o papel Que as telenovelas Ditaram Para as nossas irmãs Chamadas de cristãs Eu quero voltar Aqui com você Para que você me diga O que é Que pode se elogiar Dentro do conceito moderno De vida Em que nós estamos vivendo Eu estou aqui Com a velha E abençoada Bíblia Com o velho E abençoado Evangelho Ele foi bom Para a igreja primitiva Ele foi bom Para os profetas Ele foi bom Para todos aqueles Que viveram Na companhia de Deus E é bom É maravilhoso É glorioso Para mim também E eu Mais uma vez Venho dizer Fazendo das palavras De Paulo As minhas palavras Romanos capítulo 1 Verso 16 Porque não me envergonho Do evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu E também do grego Porque nele se descobre A justiça de Deus De fé em fé Como está escrito Mas o justo Viverá Da fé Eu quero Apenas lembrar Eu gosto Muito De ver Sabe De sentir Como é O poder de Deus E como é O comportamento Do eterno E como ele age De uma maneira Tão equilibrada Diferente Do ser humano Quando alguém Diz que a sua palavra Não vale nada Não vale nada Você fica irritado Mas quando alguém Diz que a Bíblia Não vale nada Deus não se altera Ele sabe quem ele é Ele sabe o que é Que está escrito aqui E eu gostaria De perguntar A qualquer pessoa Diga-me Onde uma só Vírgula Da Bíblia Falhou Qual é a profecia Que não se cumpriu Ao pé da letra Diga-me Se nós não vivemos Hoje Aquilo que a Bíblia Já falou Há muito tempo Então Eu não tenho De que me envergonhar Eu sei Que os cientistas Eles não podem Segurar Aquilo que estão Estudando Porque são Atrasados São atrasados Pegam Um livro De medicina De dez anos Atrás Ele está atrasado O conceito Já modernizou E não vale Mais nada Pegam Um livro De geografia Estão estudando Os novos pontos Peguem um livro De qualquer matéria E você vai ver Que o conceito Do homem Sempre fracassa E sempre está Vencido Mas a Bíblia Vem desafiando Os estudantes E o homem E a ciência Por toda a sua história E ela está aqui Sabe Impoluta Ela está aqui Dizendo Que ela é A verdade Absoluta Não há como Negar A veracidade Da Bíblia Sagrada Então Com isto Eu me glorio Eu não tenho Que aceitar O conceito Irracional Irracional Pastor Irracional Porque o homem Quando perde O respeito Pela Bíblia E por Deus Ele se torna Pior do que Um animal Irracional Você vê Uma mãe Jogar uma criancinha Recém-nascida Dentro de uma bolsa Numa lata De lixo Você não pode Pensar Que uma cadela Faria aquilo Ela morre Pelo seu filhote Mas você vê O ser humano Dizendo-se Irracional Praticar Um ato Desta natureza Você vê Um ser racional Assassinar O seu semelhante Por causa De um celular Por causa De uma Uma Micharia De um relógio De dez reais Você pode Observar Comigo O comportamento Da sociedade Completamente Desequilibrado Sabe-se tirar Pouco Você está falando Pastor de ladrão De galinha Mas E os poderes E os escândalos Que surgem A cada dia Nos grandes Nos grandes Bastidores Da política Ou da religião E assim Sucessivamente Meu amigo Eu não tenho Por que Me envergonhar Do evangelho Ele é o poder De Deus Ele é claro O meu apelo A qualquer família A qualquer pessoa Que me assiste Quer ser feliz Quer viver em paz Quer passar aqui Na terra E deixar um testemunho Limpo Ainda que Alguém Me critique Por que Paulo Será que disse Eu não me envergonho Do evangelho De Cristo Porque se você Olhar O comportamento Da sociedade Eles querem Que nós Estejamos Envergonhados Por exemplo Irmã De você Vestir uma roupa Honesta Por que Porque elas estão Expondo as suas Nádegas As suas pernas Os seus seios E acha Que você Que está coberta Que deve ter vergonha De ter coberto O seu corpo Não é elas Que estão expondo Seus corpos Como mercadoria Que devem Ficar envergonhadas Ou O marido Tem vergonha De sair Com uma mulher Vestida Honestamente Ele tem Prazer Que as pernas As nádegas O sexo Da sua mulher Na praia Seja visto Por todos os homens É isto Que é Bonito É isto Que é Honroso É isto Que existe Virtudes Escuta Quem tem Uma filha Virgem Guardada Protegida Que está limpa Para o casamento É que é vergonhoso Não Moderno Honroso Bonito São as moças Entregando Seus corpos Aí são beijadas Pegadas Apalpadas E como nós Estamos vendo Dentro das escolas Incentivadas Pela As autoridades Viu Pelos professores Pelos educadores Incentivada Pelos meios De comunicação De crianças Com 10 anos Porque quando Se vai A televisão E mostra-se Na televisão Programas Em que São entrevistados Garotos De 10 11 anos 12 anos Dentro das escolas Fazendo sexo Depois vem O descaramento De dizer Vamos combater A prostituição infantil Como é Se eles são Os próprios Incentivadores Se os programas Da televisão Estão incentivando E depois vão pedir Para poder Combater A prostituição Quando eles próprios Estão incentivando O crime Cada dia Estes programas Anunciam Como matou Da maneira que matou Como fizeram Isto de todas As camadas Da sociedade Você acha Que isto é Para inibir Ou isto está Expondo Olha os nossos Presídios Olha a superlotação Que existe lá E olha Quando eles vão Para lá Se eles não Se formam Na universidade Do crime Olha como Está agindo Porque esta É a grande Realidade Tudo que se Fazem Fazem Nesta intenção Então eu quero Voltar aqui Pare um pouquinho Aí Eu não estou E nem sou Favorável Nunca fui Favorável E não sou Favorável A A um homem Sabe Humilhar Pisar Denegrir Bater Sabe Nem nos seus filhos Nem na sua mulher Eu acho que as crianças Precisam ser corrigidas Porque na verdade Agora mesmo Eu sou um educador Eu sou um pastor Eu sou um pregador Um orientador De famílias Agora mesmo Vivia isto na pele De uma irmã Aqui de uma cidade Do interior Que nos procurou Porque uma garota De 13 anos Envolveu-se com drogas Agrediu a própria mãe Bateu na mãe E a mãe Não pode dar um tapa Numa filha Porque vai para a cadeia Mas a filha Pode bater Isto é civilização? Isto é conceito? Isto é padrão de vida? Olha Criar-se lei Da Maria da Penha Lei da Maria da Penha Existe Para monstros Não é para homens Porque homem Não faz Não vai bater Não vai agredir Na sua mulher Na mãe dos seus filhos Naquela que ele dorme com ela Que faz sexo com ela Que faz amor com ela Isto não é papel de homem Aquela que trabalha Que queima a mão Que lava a roupa Que está ali ao lado dele Ele vai fazer só Ah, mas meu amigo Isso não tem cabimento Mas também Nós estamos em uma ausência De homens Nós estamos em uma ausência De mulheres Que querem ser damas Que querem ser femininas Que querem ser donas de casa Que não estão atrás Queimando gasolina Para baixo e para cima Para ganhar cantadas Dentro das repartições públicas Ou no comércio Você quase não encontra Essas também Então nós vivemos Numa sociedade Que não quer o padrão Da Bíblia E tem que amargar As desgraças Que nós estamos vivendo E as pessoas Chamando isto De civilização Eu acho que isto aí É uma civilização Do diabo Nunca foi de Deus A de Deus Está aqui estabelecida Na Bíblia E tem um padrão E eu venho Com muita felicidade Dizer para você E com muita satisfação Dizer para você Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Feliz o lar Cujo Deus é o Senhor Cuja direção Está pelos conceitos Da velha e abençoada Da Bíblia Se Bíblia é papel E aceita tudo Eu quero dizer Que este conceito Dos pensadores Que são seguidos Que não são dignos De serem seguidos Também é papel E você vai decidir Ou pelas lágrimas Ou pela felicidade É uma pena Que o meu tempo Está acabando Mas eu vou voltar No próximo programa Para mostrar para você O que é Que os pensadores E os chamados Inteligentes Fizeram com as famílias Com a classe Que é considerada De arte Não sei que arte Que é a arte De trazer tristezas Lágrimas E sofrimento Para o povo E engano Eu quero chamar você Para orar Porque meu tempo Acabou Senhor Eu tenho Chamado o povo E dito a eles Que não estou Envergonhado Da tua palavra E que com muita tristeza Me envergonho Da sociedade E do comportamento Do povo Mas que Me alegro em saber Que tu és Deus E que tuas mãos De misericórdia Estão estendidas Para todos Quantos nesta hora Desejam A tua orientação E querem viver Sobre o seu conceito E querem pedir perdão Pelos seus muitos pecados E muitas ações Que praticaram De maneira impensada E trouxeram a eles Consequência Pode ser que eu esteja falando Para moças Para mulheres Que vêm sofrendo Para homens Que estão sofrendo Terrivelmente O desastre Desta sociedade E eu peço Que tu Ajuste Estas pessoas Pelo poder Do evangelho Pelo poder Da tua palavra Que a tua mão Esteja sobre as famílias No nome de Jesus Eu te peço Amém Programa Fé Perfeita Não haverá Outro calvário A resgatar sua vida Não haverá Outra mensagem Não haverá Outra Bíblia Não haverá Outro profeta A te mostrar a saída Outro Outro O que é isso?